Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está a caminho do Japão, onde chega logo mais no início desta tarde. Lá ele se reúne com o imperador japonês Akihito e com o primeiro-ministro Shinzo Abe. Também estão previstos na agenda do presidente encontros com empresários e investidores japoneses. Os detalhes sobre a importância dessa visita você confere na reportagem do nosso enviado especial ao Japão, João Pedro Neto. Muita gente, de dia ou de noite, Tóquio não para. Nessa cosmopolita cidade da Ásia, centro da maior região metropolitana do mundo, se vê de tudo. E é aqui na capital do Japão, onde o moderno também se integra com o tradicional que o presidente Michel Temer faz, a primeira viagem oficial de um chefe de Estado brasileiro ao país asiático, em 11 anos, depois de concluir a participação na cúpula dos BRICS na Índia. Uma visita que está sendo tratada como uma oportunidade. Oportunidade para reforçar os laços entre Brasil e Japão, reaproximar parceiros tradicionais, ampliar a cooperação em várias áreas e, especialmente, retomar a rota do crescimento no comércio e nos investimentos. É isso que esperam os japoneses. Será uma grande oportunidade para avançar a cooperação entre os dois países, nos campos como política e defesa, comércio e investimento, ciência e tecnologia, cultura, intercâmbios humanos e esportes. Essa também é a expectativa do Brasil, que quer mostrar ao Japão o novo momento pelo qual passa o país. O que deve ser o resultado, eu acho, dessa visita é uma claríssima retomada do Japão de um papel central nos investimentos no Brasil, de infraestrutura. O que nós queremos apresentar ao Japão é que, realmente, o histórico de comportamento dos investimentos japoneses no Brasil é extraordinário e que isso vai ser mais valorizado do que outros elementos que vinham sendo valorizados para a escolha dos parceiros nesses investimentos. O Brasil também negocia para abrir o mercado do país asiático para a carne bovina brasileira, que era ainda avançar nas tratativas para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Japão. O que essas visitas fazem é que você pega a relação e você vê o que está funcionando, quais são os mecanismos de comércio, mecanismos de agricultura, mecanismos de ciência e tecnologia e tudo. Tudo que já existe entre os países, porque é uma relação muito antiga, uma relação muito forte, para tentar fazer com que, com uma visita como essa, botando o Japão no centro das atenções do governo brasileiro e o Brasil no centro das atenções do governo japonês, você consiga revitalizar certas áreas que estão mais ou menos paradas ou redescobrir certas áreas que não estão sendo atendidas. E antes de viajar lá para o Japão, o presidente Michel Temer teve um encontro bilateral hoje com o primeiro-ministro da Índia. Assunto para a repórter Thaisa Dias, que está no Palácio do Planalto. Oi, Thaisa. Oi, Leandro. O Brasil é o principal parceiro comercial da Índia na América Latina. O intercâmbio com o mercado indiano foi de quase 8 bilhões de dólares no ano passado. O presidente Michel Temer e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, conversaram sobre medidas para ampliar o comércio e investimentos entre os dois países. Foram assinados acordos de cooperação nas áreas de regulação farmacêutica, pesquisa agropecuária e defesa. O presidente Michel Temer afirmou em declaração à imprensa que ficou definido que o Brasil vai enviar missões à Índia para ampliar as relações nessas áreas. Também foi assinada uma parceria para facilitar os investimentos entre Brasil e Índia. Temer destacou a cooperação entre os dois países e aproveitou para falar do projeto Crescer, que vai atrair investimentos estrangeiros para o Brasil. Vamos ouvir um trecho da declaração do presidente Temer após o encontro. Nós verificamos o grande interesse de empresários brasileiros em aplicarem aqui seus recursos na Índia e estamos incentivando os empresários indianos no sentido de aplicarem no Brasil, especialmente agora, quando lá lançamos um programa chamado Crescer, que visa precisamente a conceder várias atividades públicas ao setor privado. E ainda na Índia, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, falou sobre os acordos comerciais com o país asiático. Nós assinamos hoje um acordo muito importante para a pecuária brasileira, que é a transferência de genomas, de material genético de bovinos aqui da Índia, já que o Brasil, todo o rebanho brasileiro é de origem indiana. E desde 1950 o Brasil não importa mais gado indiano e, portanto, a nossa variabilidade genética tem sido diminuída nos últimos anos. Nós temos hoje parados aqui para entrar maçãs, o Brasil é o 12º maior produtor de maçãs, nós temos aves, carne de aves e também de suínos que estamos na pauta para ser liberado e por problemas fitossanitários, entre aspas, nós não conseguimos atender. E, portanto, nós queremos participar desse mercado aqui na Índia, que ele já é grande e será muito grande num futuro muito próximo. E aqui no Brasil, de hoje até o dia 23 de outubro, tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com programação em todo o país. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Gabriela Noronha, que está ao vivo lá na Esplanada dos Ministérios. Oi, Gabi. Oi, Leandro. O tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia escolhido para esse ano foi Ciência Alimentando o Brasil. Essa escolha foi feita com base na decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que proclamou o 2016 como o ano internacional das leguminosas. Em todo o país, governos estaduais, municipais, instituições de pesquisa e ensino e entidades ligadas à ciência e tecnologia vão realizar seminários e diferentes atividades abordando o tema. Muitos estados e municípios, inclusive, já criaram as semanas estaduais e municipais articuladas à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em Pernambuco, por exemplo, estão previstas até domingo ações em mais de 30 cidades. Quem for no Espaço Ciência, lá em Olinda, no Grande Recife, vai poder conferir jogos interativos, exposições e oficinas, além de várias atividades. Aqui em Brasília, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações vai ser palco essa semana de palestras sobre temas como agronegócios, agricultura familiar e manufatura avançada. O ministro Gilberto Kassab vai lançar a primeira publicação da Rede Global de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional. Quem quiser saber mais informações e participar da Semana Nacional, pode acessar na página do Ministério na internet, que é www.mcti.gov.br. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Gabriela, pelas suas informações e nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho